A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde mais uma vez aqui para exaltar e glorificar e bendizer o nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero nos ajudar mais uma vez de poder estar aqui juntamente com você que vai assistir, que vai compartilhar, que vai se inscrever neste canal para nos ajudar a propagar boas novas de salvação e Jesus Cristo é aquele que recompensará o teu trabalho. E a palavra de Deus diz que o nosso trabalho não é bom no Senhor. Então nesta tarde mais uma vez aqui trazendo para você a poderosa oração do meu dia, Salmo 91. Bem, vamos lá, vamos ler. Antes de mais nada quero pedir para você se inscreva neste canal, curta e compartilhe com mais alguém, pelo menos no mínimo com nove pessoas, para que eles também sejam edificados, assim como você também será. Bem, mais uma vez, décimo segundo dia, não, décimo segundo a oração dentro do Salmo 91. Nós lemos o Salmo e depois fazemos a oração forte para quebrar todas as cadeias, todas as correntes, todos os leis. A oração poderosa, a oração que liberta, a oração que transforma, a oração que cura. Nesta tarde nós estamos aqui para glorificar o mundo, sem você, serão 91 orações, meditando no Salmo 91 e transmitindo para você, logo mais na minha noite, nossa décima terceira vez, décima terceira oração, amém? Essa é a décima segunda. E você, eu tenho certeza que você vai receber grandiosas vitórias e você vai deixar os seus testemunhos, porque Deus vai estar fazendo maravilhas na tua casa, amém? Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiará. Porque Ele te livrará do laço dos passareiros e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas atas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tudo serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Porque os teus anjos darão a ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropecem com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás os pés do filho do leão e da serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a abundância de dias. Ele mostrarei a minha salvação. Amado Deus, querido Pai, nesta hora, meu Senhor de oração, eu quero pedir, meu Senhor, pela vida da minha irmã, do meu irmão, por esta vida que vai receber este vídeo, por todas as vidas que estão compartilhando, que estão se inscrevendo neste canal, por todas as pessoas que já são inscritas, eu quero te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita a casa do meu irmão, visita a casa da minha irmã, vai repreendendo toda a enfermidade, todo o julgo das trevas seja dissipado. Meu Pai, se a Tua filha está passando por alguma situação, por alguma enfermidade, Pai, enfermidade que os médicos não descobriram a causa, essa enfermidade que vem, meu Pai, vem com a rapidez e vai embora. Isso é opressão, isso é depressão, isso também pode ser sintomas de uma síndrome, mas nesta tarde, toda a síndrome do pânico, toda depressão, toda angústia, todas as crises de ansiedade, essas crises que vêm com uma flecha e se vai, elas vão ser quebradas, esse julgo vai ser destruído, aniquilado pelo poder do nome de Jesus, que toda a ferramenta que foi preparada contra a nossa vida, contra a sua vida, não prosperará. Aquele que se levantou, aquele que tem te perseguido, aquele que tem te humilhado, aquele que tem te caluniado, Deus manda te dizer, coloca nas mãos do Senhor, porque a palavra de Deus diz nesta tarde, para mim e para você, que aos seus anjos, Ele dá ordem ao teu respeito, ao meu respeito, para nos guardarem, então você está guardada, você não está sozinha, está se sentindo abandonada, está se sentindo fraca, está se sentindo deprimida, sem vontade para nada, levanta desta cama, saia deste calabouço, toma seu banho, se perfuma, você é vitoriosa, você não nasceu para perecer dessa forma, não, não é desse jeito que você vai terminar seus dias, não, Deus está mandando eu lhe dizer, é tempo de se levantar, porque a cura brota para a tua vida, a cura brota para a tua casa, esse espírito, essa maldição hereditária, que veio por causa, por intermédio de um espírito de doença, vai batendo em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, aleluia, nesta tarde, nenhum mal nos sucederá, e praga alguma vai chegar na nossa tenda, e eu creio, que se a praga saiu por um caminho, ao nosso encontro, por sete caminhos, fugirá da nossa presença, e o Senhor ainda diz mais, na sua palavra, não temerais espanto noturno, todo espírito que causa medo, todo demônio que vem para colocar o medo, para colocar o pavor, para colocar o pânico, essas notícias da mídia, eles são, esse demônio que anda na escuridão, que só coloca medo nas pessoas, não temerais espanto noturno, esses repórteres, esses jornais, telejornais, eles são pagos, para causar o pânico no ser humano, mas esse demônio, chamado, é reportagem maligna, vai cair por terra, no nome de Jesus, esse demônio, que tem alimentado vidas, com tanto medo, pessoas que não colocam nem mais, o nariz para fora de casa, com medo, 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 mas eu quero repreender, nesta tarde, esse espírito do medo, ele não vai prosperar, não vai avançar, não vai prevalecer, nem na minha casa, nem na minha vida, nem na minha família, nem na tua casa, nem na tua vida, nem na tua família, aleluia, porque a palavra de Deus nos diz, que o verdadeiro amor, lança fora o medo, Jesus Cristo é o verdadeiro amor, então que ele nos preencha do seu amor, ele nos preencha da sua presença, nos encha, nos preencha até a borda, até derramar, para que quando o mal bater na nossa porta, ele não encontre nenhuma só brecha, a fim de que não entre e faça estragos, mas se nesta hora tem um irmão meu, irmã minha, alguém, meu Senhor, que está passando por esse período de medo, Pai, de dificuldade, Senhor, de aflições, que ele até não consegue contar para ninguém, ele fica calado, sofrendo a sua dor, mas nesta hora o Senhor conhece o endereço dele, o Senhor conhece o endereço dela, então estende a tua mão para arrancar, meu Senhor, esse espírito, e colocar dentro, meu Senhor, um espírito, meu Senhor, de força, renova as forças do meu irmão, renova as nossas forças, nos reveste com as tuas armaduras espirituais, nos ajude a pregar a tua palavra, nos ajude a ganhar alma para ti, que é isso que importa para ti, Pai, é a igreja preparada para ganhar almas para a glória do teu santo nome, então, Pai, nos ajude, nos dê Senhor armas, meu Senhor, nos ajude a usar as armas que o Senhor já nos entregou, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, pela família da minha irmã, pela família do meu irmão, que esse espírito de confusão, espírito de contenda, bata em retirada, desça aos abismos, sem direita, retorna em nome de Jesus, Pai, abre as portas de emprego, Pai, essa semana que se inicia, que essa pessoa que fez, meu Senhor, aquela entrevista, está aguardando uma resposta, que essa resposta seja positiva, que a porta de emprego se abra, que o milagre aconteça, que essa cura chegue, que esse exame, meu Pai, que está sendo tão aguardado, ele venha dar negativo, Senhor, essa mulher que quer gerar filhos, meu Pai, e não consegue engravidar, que ela consiga, Senhor, ter o seu útero normalizado, fértil, a fim de que engravide, tenha seu bebê, que é o seu sonho, Pai, eu oro por este filho que está na droga, por este filho que está no álcool, por este filho que está no tráfico, por este filho que está atrás das graves, Deus do universo, criador dos céus e na terra, Pai, muitos filhos, Senhor, se enveredaram pelo homossexualismo, muitas pelo lesbianismo, para a prostituição, que eu te perdi, muda essa história, Muda essa história, Senhor, muda esse decreto, meu Pai, muda essa sentença, a Tua palavra diz, meu Senhor da glória, Deus, que se nós orarmos a Ti, crendo, nós iríamos receber, o Senhor diz assim, tudo o que pedires por meio da oração, crendo, recebereis, então eu profetizo, Senhor, que essa vida vai ver o filho entrar pelas portas, livre das drogas, livre, Senhor da glória, desse vício maligno, que tanto maltrata, meu Deus, muitos moradores de rua, Senhor, muitos, meu Senhor da glória, estão aí agora, meu Pai, sem ter, meu Senhor, do que se alimentar, eu quero te pedir, em nome de Jesus, muitos deles são dependentes químicos, Senhor, visita-os nesta tarde, Pai, levanta vidas para ajudar, Deus, eu oro em nome de Jesus, eu acredito, que ainda dá certo, Pai, ainda existe saída, nem tudo está perdido, meu Deus, se nós abrirmos o nosso coração, se nós tivermos, meu Pai, contrito contigo, a Tua palavra diz, meu Senhor, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, e eu quero profetizar, Senhor, um tempo de conquista para a Tua igreja, um tempo de revestimento, de renovo, de reflexão, Pai, que a Tua igreja se levante para ganhar vidas para Ti, Senhor, visita o nosso país, Pai, visita, meu Senhor, meu Senhor da glória, o presidente, governadores, prefeitos, todos os políticos envolvidos, Senhor, aqueles que são, meu Senhor, é meu Senhor, estabelecidos no poder para votar em leis, aprovar em leis, que hajam, meu Pai, leis aprovadas para beneficiar os que mais necessitam na sua realidade, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, faz esse milagre acontecer, Senhor, Deus, quebra o jugo das trevas sobre esse país, covid-19, covid-19, eu te dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus, perca agora a sua força, perca agora a sua força, e vá de ré para o inferno, porque lá que é teu lugar, em nome de Jesus, eu quero profetizar que onde tiver alguém com covid-19, nos hospitais, em suas casas, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, que seja agora curado, seja curada, que haja livramento dentro das tuas portas, aquele que está entubado, Pai, visita as UTIs, Senhor, visita esses que não tem mais como respirar, porque o pulmão, meu Senhor da glória, está com a sua capacidade mínima de funcionamento, mas eu quero te pedir, eleva, meu Senhor, esse funcionamento desses pulmões, eleva nessa tarde, Senhor, que a saturação comece a subir, que a saturação comece a voltar ao normal, que esta vida consiga, meu Pai, voltar a sua vida, que ela consiga, meu Senhor, respirar por si só, em nome do Senhor Jesus, Pai, não só eu oro por covid, mas por todas as pessoas que estão entubadas, por causa de problemas cardíacos, meu Pai, por causa de câncer, meu Pai, vai dar, meu Senhor da glória, que esses demônios vêm a ser, meu Pai, neutralizados, e que esse câncer suma, cesse, desapareça, no nome de Jesus, visita esta mulher que está com mioma, meu Pai, com caroços, Pai, problemas em tireoide, Pai, do alto da cabeça, até a planta dos pés, onde tiver um câncer alojado, pega a tua bagagem, e na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada, eu oro e profetizo, milagre, cura, e libertação, nesta tarde, no nome de Jesus, curta, comente, compartilha, mas não se esqueça, de se inscrever no nosso canal, e que Deus abençoe, logo mais a meia noite, estaremos ao vivo, em nome de Jesus, Deus abençoe.